Hoje a ANAC autorizou o reajuste das tarifas de embarque de voos domésticos e internacionais cobrada dos passageiros. A tarifa de embarque doméstico aumenta de R$ 20,66 para R$ 21,57. A tarifa de embarque internacional sobe de R$ 36,57 para R$ 38,19. O aumento de tarifas não vale para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, que vão passar a ser administrados pela iniciativa privada, assim como o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal.